Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, é com grande alegria que estamos aqui através da Rádio Rio de Janeiro levando a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita a todos os lares que estão sintonizados conosco fazendo parte do programa nosso companheiro César Brito Ayrton Dias Cléa Nonato esse que vos fala, Lidiane Barreto e lá na técnica o nosso companheiro Alex que Deus possa nos envolver e queremos antes de iniciar os nossos estudos o programa propriamente dito queremos lembrar que agora no domingo dia 24 a União Municipal Espírita de Nilópolis estará realizando o domingo especial que é aquela atividade de apoio à emissora da fraternidade à programação espírita um evento financeiro que realizamos há mais de 20 anos e esse evento será realizado mais uma vez no Recanto de Paz que é uma área de lazer cujo proprietário, Valdemar Freitas sempre nos cede esse espaço para que a gente possa então realizar esse encontro e é realmente um domingo especial porque lá nós teremos além da piscina, de jogos, de brincadeiras nós vamos ter bazar, uma banca de livro o almoço que está incluído no convite e também vamos ter a venda pote de mel que é também uma colaboração de um companheiro lá de Belfort Rocha Clênio Sampaio ele é apicultor e sempre ele doa uma quantidade de pote de mel em benefício da Rádio Rio de Janeiro então nós queremos agradecer de antemão ao nosso companheiro Clênio e a todos que lá estejam no dia 24, próximo domingo das 9 até as 17 horas qualquer dúvida é só telefonar para o 2791-2953 e teremos imenso prazer de dar as maiores explicações então vamos ao programa apresados e ouvintes sejam bem-vindos a mais um culto cristão no ar nós vamos ler uma mensagem hoje que está inserida no livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel e o título é Pai Nosso Jesus Mateus 6, 9 a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz de início o Mestre Divino lançou-lhe os fundamentos em Deus ensinando que o Supremo Doador da Vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas é necessário começar e continuar em Deus associando nossos impulsos do plano divino a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil o Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar ensinar e fazer em seguida com um simples pronome possessível o Mestre exalta a comunidade depois de Deus a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas compreenderemos as necessidades e as aflições os mares e as lutas de todos os que nos cercam ou estaremos segregados no egoísmo primitivista e todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo os soluços de um hemisfério repercutem no outro a dor do vizinho é uma advertência para nossa casa o erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita gerando causas perigosas e por isso tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro quando entendemos semelhante realidade o império do eu passa a incorporar-se por voluta bendita a vida santificante sem amor a Deus e a humanidade não estamos suficientemente seguros na oração pai nosso disse Jesus para começar pai do universo nosso mundo sem nos associarmos aos propósitos do pai na pequenina tarefa que nos foi permitido executar nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero invariavelmente cheio de desejos mas quase sempre vazio de sensatez e de amor e assim Jesus amado mestre estamos iniciando mais um programa que tem como objetivo incentivar as famílias a adotarem essa prática tão salutar que é a reunião semanal reunindo a família para a oração para a reflexão da tua mensagem e permita que realmente todos que estão nos ouvindo principalmente aqueles que ainda não fazem o culto do evangelho em seus lares possam Senhor adotar e verão o quão de benefício receberão a partir daí obrigado por tudo Senhor e permita-nos que em teu nome em nome de todo bem acima de tudo em nome de Deus que é o nosso Pai possamos iniciar o culto de hoje Senhor queridos irmãos nosso culto de hoje nós vamos estudar vamos conversar sobre o capítulo 28 do evangelho segundo o espiritismo que é a coletânea de preces espíritas e no item 1 sobre preces gerais oração dominical os espíritos recomendaram que encabeçando essa coletânea puséssemos a oração dominical não somente como prece mas também como símbolo de todas as preces é que eles colocam em primeiro lugar seja porque procede do próprio Jesus segundo São Mateus capítulo 6 versículos de 9 a 13 seja porque pode suprir a todas conforme os pensamentos que se lhe conjuguem é o mais perfeito modelo de concisão verdadeira obra plima de sublimidade na simplicidade com efeito sobre a mais singela forma ela resume todos os deveres do homem para com Deus para consigo mesmo e para com o próximo encerra uma profissão de fé um ato de adoração e de submissão o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade quem a diga em intenção de alguém pode para este o que pede para este o que pediria para si contudo em virtude mesmo da sua brevidade o sentido profundo que se encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa a maioria das pessoas daí vem o dizerem-na geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida ora quase sempre esse é um dos números cabalísticos 3, 7 ou 9 tomados a antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia para preencher o que de vago a concisão dessa prece deixa na mente a cada uma de suas proposições editamos aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações conforme pois as circunstâncias e o tempo de que disponha poderá aquele que ore dizer oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida nós observamos nessa praticamente apresentação feita por Kardec porque essa coletânea de preces encerrando o último capítulo iniciando melhor dizendo o capítulo 28 que é o último capítulo do livro e Kardec ressalta que essa solicitação foi feita pelos espíritos não foi uma escolha de Kardec e queremos lembrar que ela surgiu num colóquio de Jesus com os apóstolos estavam Jesus falando sobre a importância da oração e depois de alguns esclarecimentos um dos apóstolos então faz o pedido Senhor ensina-nos a orar e Jesus então deixou para nós esta prece esta oração e queremos lembrar aqui que na mensagem que o senhor Ayrton leu logo no início Emmanuel diz que estamos longe de alcançar a grandeza e a sublimidade desta oração e no que no texto que o César leu fala que não é a quantidade de vezes que se diz que se repete esta oração que está o seu valor mas realmente no quanto de sentimento nós colocamos nela e esta é a parte mais importante quando oramos esta oração símbolo porque ela foi nos legada por Jesus nós sempre dizemos eu esperava que o Lidiane dissesse e eu ia pegar o gancho e ia continuar que esta oração ela tem que ser passada para os nossos pequeninos não é? Ele não falou na evangelização as professoras as tias elas ensinam a oração nos seus lares nos nossos lares porque eu ainda estou com uma neta com 11 anos eu também estou ensinando ela a orar fazer a oração do Pai Nosso ela com toda a sua deficiência porque ela tem e ela está aprendendo tanto é o Pai Nosso falado como cantado ela gosta mais do cantado ela adora a música e eu canto com ela todas as músicas da evangelização até mesmo quando eu canto que não seja da evangelização mas ela aprende ela tem essa facilidade então é muito importante é importante de outros dizem que não mas olha até orar até como diz Lidiane sempre falou nós temos uma amiga lá do Caminhamos né a Jandira ela ora até por um animal vamos orar gente vamos orar porque esses nossos esses animais mais os os domésticos eles estão numa nos mostrando que eles têm entendimento e que eles têm conhecimento eles estão ainda na fase não é de passagem de animal vegetal animal tem essa essa esse procedimento né começa pelo não do vegetal mineral do mineral né depois passa pro vegetal animal e depois o ominal isso não é e a gente até fica um pouco chateado porque essa essa última parte aí ominal tá dando tristeza pra gente né tá deixando essa parte ominal aí tá deixando muito a desejar tem tem criaturas tendo procedimento como se fossem animais e nós sabemos né também que não vamos julgá-lo não vamos condená-lo e sim se não podemos ajudar oremos por eles acho incrível né que a gente ore por aquele que tira a vida do semelhante ele mais do que ninguém precisa de uma oração precisa que a gente é ore por eles que coloque até como como diz os os evangélicos ponham o joelho no chão essa é a maneira de dizer né porque eu pelo menos não posso fazer isso colocar os meus joelhos no chão mas eu levanto as mãos para os céus e peço a Deus que ore por eles que olhe por eles que envie os mensageiros em favor deles porque eles estão desorientados e precisam de orientação não só o aquele o mais velho como o mais novo também o adolescente né o drogado aquele que está jogado na calçada como tem gente precisando de nossa oração independente disso tem nossos amigos que estão enfermos oremos por ele tem muitos motivos para mim de orar por ele e como já falou ali no no evangelho né vamos agradecer a Deus até orar até orar agradecer pelas coisas ruins que passamos porque tudo isso nós temos tem uma razão de ser é para o nosso adiantamento moral e espiritual aliás eu quero acrescentar o seguinte a humanidade toda está precisando de orações é toda a humanidade porque está todo mundo adormecido ninguém consegue acordar para as realidades espirituais está faltando esta humanidade precisa orar e orar muito porque eles não acreditam na vida após a morte então é preciso que desperte essa humanidade vamos colocar na nossa mente o seguinte olha para você chega no espelho e olha você é simplesmente um monumento é dirigido por um espírito você é um instrumento usado por Deus para ajudá-lo na evolução do planeta mas o que nós estamos fazendo nós estamos destruindo o planeta então é preciso que esta humanidade desperte para as realidades que a vida não é só isso aqui não o túmulo é simplesmente o início de uma nova vida aí você falou de nós somos um monumento de fato somos temos que agradecer também a oração é isso um louvor um agradecimento é isso aí mas com muito cuidado para a gente não ser um narcisista da vida que só quer pensar no materialismo mas é muito concisa como diz aqui no evangelho a oração do pai nosso e a Cleia fala muito bem a gente vai aprendendo isso vai se tornando uma prática até que a gente preste atenção exatamente nesse contexto do que quer dizer o pai nosso perfeito porque ele cada trecho dele tem uma explicação perfeito mas é esse exercício tem que ser feito que a gente vai amadurecendo e aí desde criança com esse aprendizado que a gente vai aprendendo a valorizar e a fazer oração a sua oração íntima isso quando diz aqui o evangelho diz o seguinte deve continuar então o que o que ele quer dizer o pai nosso cremos em vós senhor porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade esse é o início do pai nosso quando a gente diz assim pai nosso que estás no céu parou aí nós vamos dar explicação porque depois nós vamos partir para o venha a nós o vosso reino que aí venha a nós o vosso reino senhor deste aos homens as leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade e vamos continuando nesse 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 andar da carruagem para a gente poder chegar a um denominador comum e saber realmente o que que é o pai nosso o que que ele quer nos dizer com isso é interessante que de um modo geral nos centros espíritas principalmente nos estudos assim grupos menores quando a gente encerra o estudo e pede pergunta se alguém quer fazer a prece realmente as pessoas ficam caladas ninguém se oferece e essa prece que é o modelo é uma prece tão fácil né de se dizer todos de modo geral sabem ela decor mas ficam com medo e eu sempre falo assim a oração é uma conversa da criatura para com o criador e como ela começa pai nosso aí você me pergunta assim vem cá você tinha vergonha o medo de falar com o pai de vocês então se Jesus falou que Deus é nosso pai então vamos tratá-lo com o pai e conversar com ele da mesma forma que a gente conversava com os nossos pais eu tenho uma neta de 5 anos que ela reza ele ó tranquilo você quer vergonha de tanto erros dos erros que a gente tem de falar na frente dos outros mas ela a minha neta ela vai orar na tua frente ela fala pai nosso na tua frente sem nenhum problema que ela é sem vergonha ela fala é desinibida ela é desinibida então ela ora o pai nosso a minha filha faz o culto em casa aí ela é que a oração é contigo agora aí ela faz excelente a importância do culto em casa não é? e a participação das crianças no culto a gente não pode deixar as crianças de lado perfeito bom é como parte final desse comentário sobre a oração pai nosso nós fomos buscar no primeiro livro psicografado por Chico Xavier Parnaso de Alentúmulo que foi editado lá na década de 30 do século passado e o autor foi um padre católico monsenhor José Silvério Horta foi contemporâneo de Chico Xavier também só que ele era mais como ele já era idoso ele desencarnou e o Chico continuou aí quando o Chico era jovenzinho começou a receber os poemas e um deles é esse que é realmente muito bonito e vocês vão lembrar porque de modo geral quem ouvia palestras do Divaldo Pereira Franco já bem no início desse trabalho do médium lá da Bahia eles terminavam suas palestras falando desse poema que é oração José Silvério Horta psicografia de Francisco Canto Xavier diz o seguinte pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis infinitos pai de todos os aflitos neste mundo de escarceus santificado senhor seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia ternura e amor venha ao nosso coração o teu reino de bondade de paz e de claridade na estrada de redenção cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra na luta e de sofrimento evita-nos todo mal dá-nos o pão no caminho feito na luz no carinho do pão espiritual perdoa-nos meu senhor os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem com a proteção de jesus livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da tua luz que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faz a vontade do vosso amor assim seja e assim com esta prece nós encerramos o nosso culto cristão no ar este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário o 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